Um pirulito, me dá um chupinho? Não, é meu! Vai dar não? Dou nada! Eu também não queria, eu tenho um saco cheio de pirulito e de confeito. Me dá um, vai! Dou não, é meu! Vou comer um pouquinho de leite. Bota um pouquinho pra mim comer. Vou comer o meu Doritos. Bota um pouquinho aqui pra mim comer. Vou comer um pouquinho de pasta de amendoim. Bota um pouquinho pra mim comer. Vou comer o meu Cheetos. Bota um pouquinho pra mim comer. Vou comer um pouquinho de Nutella. É um pouquinho pra mim também? Tá bom? Tchau, tchau.